Eu Tô Montando Chega aí, solidão Pra você ter ideia da repercussão Primeiro vídeo no YouTube já tem o milhão Se a minha vida fosse um palco Só ia tocar sua frente No começo do show é saudade E no final do show é carência A entrada é sempre grátis Mas quem sai dá prejuízo Eu ia morrer perdo Se eu fosse viver disso Se a minha vida fosse um palco Só ia tocar sua frente No começo do show é saudade E no final do show é carência A entrada é sempre grátis Mas quem sai dá prejuízo Eu ia morrer perdo Se eu fosse viver disso Começo do show saudade Final carência Pra completar a emoção Tem uma participação Que é mais que especial Chega aí, solidão Pra você ter ideia da repercussão Primeiro vídeo no YouTube Primeiro vídeo no YouTube já tem o milhão Se a minha vida fosse um palco Só ia tocar sua frente No começo do show é saudade E no final do show é carência A entrada é sempre grátis Mas quem sai dá prejuízo Eu ia morrer perdo Se eu fosse viver disso Se a minha vida fosse um palco Só ia tocar sua frente No começo do show é saudade E no final do show é carência A entrada é sempre grátis Mas quem sai dá prejuízo Eu ia morrer perdo Se eu fosse viver disso No começo do show é saudade E no final do show é carência A entrada é sempre grátis Mas quem sai dá prejuízo Eu ia morrer perdo Se eu fosse viver disso Vidinha sofrida essa, hein? Cê é louco, fio?